Fala, pessoal, tudo bem? André Bona aqui em mais um vídeo no canal do BTG Pactual e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre inteligência financeira, beleza? Mas antes da gente começar o conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra você ficar por dentro de todo o conteúdo que toda a nossa equipe produz com muito carinho pra você. Falando sobre inteligência financeira, eu acho que tem alguns insights que a gente pode dar aqui, que podem te auxiliar no seu processo, na sua jornada financeira e de investimentos, né? Então quando a gente fala de inteligência financeira, a gente tá querendo dizer o seguinte, são coisas, são atitudes que você pode ter, são ideias que você pode desenvolver que são meio fora da caixinha, não são aqueles jargões óbvios, não. São pilares importantes pra que você tome decisões ainda mais elaboradas, ainda mais conscientes e ainda mais maduras para o seu processo. Dentro desses pilares, eu acho que um deles é a nossa própria alfabetização financeira. E aqui, muitos de vocês já investem, já tem seus investimentos, a reserva de emergência ou tá começando, cada um tá no seu momento de vida e já se deparou com vários conceitos relacionados a esse início de jornada, né? Essa alfabetização. Só que essa alfabetização, na minha visão, inclui não apenas a tomada de decisão sobre investimentos, ela inclui também uma melhor preparação no que se refere às próprias finanças pessoais. Porque, na verdade, o que a gente pensa em termos de investimento e formação de patrimônio é formado por três fatores. O primeiro fator são os aportes, ou seja, aquilo que eu faço sobrar das minhas finanças pra poder guardar. O segundo fator é a rentabilidade que vai ter desses investimentos, de acordo com as taxas que o mercado vai me oferecer. E o terceiro é o tempo. Então, o tempo também precisa agir e fazer o seu papel para que esse patrimônio vá se multiplicando. Só que o tempo e as taxas, a rentabilidade, elas não estão 100% sob o nosso controle. Mas os aportes estão, porque eles têm a ver com as nossas finanças pessoais. Então, uma primeira coisa importante da gente pensar é o seguinte. Muitas vezes, principalmente quando eu estou no começo da minha trajetória, ter alfabetização financeira na parte de finanças é extremamente importante, porque grande parte do meu crescimento patrimonial vai vir justamente da minha capacidade de continuar guardando, muito mais do que da própria rentabilidade que os investimentos vão me trazer. Então, no começo do processo, eu me dedicar ao meu orçamento, a tomar melhores decisões de dia a dia pra fazer com que sobre mais dinheiro pode ser mais efetivo no meu processo de formação de patrimônio. Então, a alfabetização financeira, contemplando não apenas a escolha de investimentos, mas olhar também para o meu orçamento, para minhas finanças, vai me trazer resultados e vai ser um dos pilares para essa formação de patrimônio. Uma outra coisa, um outro pilar importante é o estabelecimento sempre de uma estratégia de investimentos. O que é uma estratégia de investimentos? Eu não vou tomar decisões de onde investir baseado que hoje sobrou um dinheiro aqui, o que eu faço, o que eu acho que vai subir, o que eu acho que vai cair. Não é assim. Eu tenho que ter um plano. O meu plano financeiro é o que vai me dizer para que caminho eu quero seguir e quais os investimentos que são adequados para aquilo. Então, se eu não tenho essa estratégia, se eu não tenho esse plano, eu sempre vou ficar perdido nessa tomada de decisão. Então, pense que a estratégia de investimento significa o planejamento de construção de patrimônio e de realização de objetivos que você tem, que você pretende realizar durante um tempo. Um outro pilar importante é você entender o mercado financeiro. Quando eu digo mercado financeiro, eu estou querendo dizer aqui sobre os produtos. Não apenas os produtos de investimento, mas também os produtos de crédito, de serviços bancários, enfim, tudo que envolve a sua vida financeira. E aí você vai descobrir uma série de coisas e isso vai te ajudar também a escolher os caminhos. E por que isso é importante? Porque se eu entendo o mercado e entendo os produtos, eu consigo saber exatamente o que esperar de cada um deles. Então, quando você tem inteligência financeira, nenhum movimento de mercado te surpreende. Porque você já sabe o que pode acontecer com um determinado produto. Então, por exemplo, se você tem uma carteira de ações e acontece uma crise no mercado e essa carteira se desvaloriza em 50%, e você entende o produto, por que você vai se surpreender se é mais do que óbvio que de vez em quando isso vai acontecer? Então, o entendimento dos produtos, do risco, de como eles funcionam, te ajuda a não criar expectativas irreais. Então, isso vai te ajudar e vai ser um pilar importante também no seu processo de desenvolvimento. Algumas pessoas têm uma facilidade melhor, por exemplo, com noções de contabilidade. E isso vai ser útil para você, tanto no aspecto, por exemplo, de seleção de empresas, de entender os fundamentos das empresas, caso você opte por investir em ações, mas também noções que vão te ajudar na sua contabilidade pessoal, que vão te fazer ter uma mensuração mais precisa, mais detalhada, mais inteligente mesmo, de como estão as suas finanças no dia a dia. Então, isso também é muito importante. Outra coisa que a gente pode fazer quando a gente domina, por exemplo, esses conceitos de contabilidade e tem alfabetização financeira, pilares que eu já falei, é que muitas vezes a gente encontra nas nossas finanças no dia a dia oportunidade de melhorar o orçamento sem perder qualidade de vida. Então, às vezes a gente consegue encontrar oportunidade de gastar menos, para sobrar mais dinheiro, economizar tempo e ter uma vida mais organizada. Então, tudo isso é possível se eu me controlo e tenho essa alfabetização financeira. Um outro pilar importante é a revisão da minha carteira de tempos em tempos. Agora aqui, pessoal, eu não quero dizer que essa revisão significa que eu precise ficar desesperado, querendo olhar a carteira o tempo todo, porque isso não vai ser bom, isso vai me atrapalhar, isso vai me gerar as emoções que a gente falou nos vídeos atrás e pode me induzir a tomar decisões equivocadas. Não é nesse sentido. Mas é no sentido da gente, de tempos em tempos, compreender se os nossos objetivos pessoais continuam aderentes à carteira que a gente escolheu. Por quê? Durante a nossa jornada, a nossa vida, os objetivos podem mudar. Ou você realiza alguns e outros você desiste e você vai mudando. Isso é natural da nossa natureza humana. Então, na medida que eu vou revendo a carteira com esse olhar de adequação, de aderência àquilo que eu tenho de plano de vida, então eu posso sempre refletir sobre aquelas decisões. E uma outra coisa que a gente precisa ter muito em mente e que sim, tem muito a ver com inteligência financeira, se não for a principal revelação da inteligência financeira quando a gente desenvolve. Que é o seguinte, nós precisamos dar tempo ao tempo. O tempo vai passar de qualquer maneira. Então a gente não precisa ficar ansioso para obter os resultados. Porque pensa o seguinte, 10 anos, 20 anos vão passar de qualquer jeito. Então se a gente não fizer o trabalho agora, daqui 10, daqui 20 anos, o tempo vai ter passado e a gente não vai ter o resultado. Mas se a gente fizer o trabalho, a gente vai ter o resultado. Então a gente não tem que se preocupar com isso. Ah, mas vai demorar. O tempo vai passar. Então é preciso a gente ter as bases, ter inteligência, tomar boas decisões e deixar o tempo fazer o seu trabalho com paciência, com a paciência de quem olha a grama crescer. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.